Olá, meus amados! Sejam bem-vindos a mais um programa Sopro de Deus, aqui na nossa amada TV Evangelizar. Eu sou Tony Alisson, estou aqui em casa, então seja bem-vindo à minha casa. Nós vamos cantar, nós vamos orar, nós vamos partilhar também sobre a Palavra de Deus. Que bom que você está aqui comigo. O nosso programa é um programa oracional, é um programa espiritual e também nós falamos muito sobre desenvolvimento humano. Você é muito bem-vindo. Quero lembrar você que você pode mandar o seu pedido de oração para nós no 041-321-6060. É isso mesmo, nós temos uma equipe para te atender, para anotar o seu pedido de oração e temos uma equipe de intercessão que vai orar por você diante de Jesus sacramentado. Então ligue para nós, 041-321-6060 e deixe o seu pedido de oração. Você pode pedir por você, você pode pedir pela sua família, pode ser qualquer pedido de oração. Ligue para nós que estamos com muito amor e carinho disponíveis para atender você. Vamos começar cantando, vamos começar aclamando o Espírito Santo de Deus. Vem comigo. Espírito da verdade Espírito da verdade Ouça minha voz Espírito da verdade Espírito da verdade Ouça minha voz Já não quero Que não te agrada Renuncio O que nos afasta Já não quero O que não te agrada Renuncio O que nos afasta Sopra Dos quatro cantos Espírito santo Espírito santo E enche o meu coração Meu coração Sopra Dos quatro cantos Espírito santo Espírito santo Espírito santo E enche o meu coração Meu coração Vim de Espírito santo de Deus E enchei os corações dos vossos fieles E acendei E acendei neles O fogo do vosso amor Enviai Senhor O vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos E apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Cante comigo Sopra Espírito de Deus Espírito da verdade Espírito da verdade Espírito da verdade Ouça minha voz Espírito da verdade Espírito da verdade Ouça minha voz Espírito da verdade Já não quero o que não te agrada Renuncio o que nos afasta Já não quero o que não te agrada Renuncio o que nos afasta Sopra Dos quatro cantos Espírito Santo E enche o meu coração Meu coração Sopra Dos quatro cantos Espírito Santo E enche o meu coração Meu coração E enche o meu coração Clame comigo Sopra 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 Dos quatro cantos Espírito Santo E enche o meu coração E enche o meu coração E enche o meu coração Espírito Santo E enche o meu coração 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 Minha alma Minha alma Minha alma tem sede De ti, ó meu Deus Minha alma suspira Por ti Minha alma tem sede De ti, ó meu Deus Minha alma Sopra 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 Espírito Santo, vem, cede comigo, minha alma tem sede, fale pra ele, minha alma tem sede de ti, ó meu Deus, Minha alma suspira por ti, minha alma tem sede de ti, ó meu Deus, minha alma suspira por ti. Sopra em nós, sopra em nós, somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. Ó vento impetuoso, vem nesse lugar, fortalece o que é fraco. Com teu poder, rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo, vem. Ó vento impetuoso, ó vento impetuoso, vem nesse lugar, fortalece o que é fraco. Com teu poder, rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem sobre nós. Vem nos encher, vem nos encher, vem nos encher com tua graça. Espírito de Deus, vem. Vem nos encher, vem nos encher. Espírito de Deus, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Oh, Vitor Petuoso, vem nesse lugar, fortalece o que é fraco com o Teu poder. Rasga o céu a meu Pai, só pra hoje aqui, vem Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo, sobre cada pessoa que me assiste agora, todos que estão agora em casa, assistindo essas imagens, vem, Espírito de Deus, abençoa, cura, liberta, traz a Tua graça profunda e especial sobre cada pessoa que nos assiste nesse instante. Vem, 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 vem. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus. Vento impetuoso vem sobre nossas vidas, enche os nossos corações. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com a poderosa mensagem da Palavra de Deus. Eu preparei uma mensagem profunda para trazer para o seu coração. Então, fique aí, convide mais pessoas também para estarmos juntos. E se você ainda não mandou o seu pedido de oração, envie 041-321-6060. Ligue para nós e deixe o seu pedido de oração. Vamos orar por você. Ligue para nós e deixe o seu pedido de oração. Estamos de volta com o nosso programa Sopro de Deus aqui na TV Evangelizar. Bom, estava aqui meditando na Palavra de Deus a história do início da Sagrada Família. Essa história me chama muita atenção. Eu separei algumas coisas que nós podemos aprender com a Sagrada Família. É claro que todos nós temos uma família. Todos nós temos o chamado de ser uma Sagrada Família. Nós que somos cristãos, por exemplo, nós amamos a família. E Deus ama a família. A família é um projeto de Deus. Eu gosto muito de falar isso. Jesus, quando veio para essa terra, ele abriu mão de tudo, do reinado, ele abriu mão de muitas coisas. Ele abriu mão de ter castelos, abriu mão de ter tesouros. Mas teve uma coisa que ele não abriu mão de ter uma família. Ele veio e teve pai e mãe, Maria e José. E olhando para a Sagrada Família, eu aprendo tantas coisas. E eu trouxe para vocês alguns ensinamentos. Um desses ensinamentos é o seguinte. Existe muita obediência na vida de Maria e de José. E esse é um dos ensinamentos que nós precisamos levar para a nossa família. A obediência. Obediência a quem, Tony? Obediência a Deus. Quando o anjo aparece para Maria e apresenta para ela a proposta de Deus, o chamado que Deus tinha feito para ela, que era o quê? Ser mãe do Salvador. Ela prontamente responde para o anjo. Eis-me aqui. Interessante que muitas pessoas diziam assim, ah, ela falou sim, o sim de Maria, mas Maria não disse sim. Maria não disse sim, Maria disse fia-te, ou seja, faça-se. É diferente do sim. O sim é quando você simplesmente aceita. Mas o faça-se é colocar em total disponibilidade. Maria se colocou na dependência de Deus. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Isso é muito lindo. E quando a gente olha para José, mais uma vez a gente vê a obediência. Um homem que estava pronto para deixar Maria, ele iria abandonar Maria, porque se ele não abandonasse, seria muito mais sério a situação de Maria, porque para o mundo seria um adultério. Para a sociedade seria um adultério, você sabe que adultério naquela época tinha uma pena muito severa. Era apedrejamento até a morte. E então, Deus fala com José através de sonho. Acho lindo isso, porque através do sonho, José recebe a mensagem de Deus e obedece. Ah, meus queridos, esse é o primeiro ensinamento, porque se nós fôssemos, se nós formos obedientes, realmente obedientes à vontade de Deus para nós, nós vamos viver coisas extraordinárias em nossas vidas. O problema é que a gente desobedece muito, é verdade ou não é? Nós precisamos ser mais obedientes à vontade de Deus, à palavra de Deus, os ensinamentos de Deus. Quando eu sou obediente a Deus, eu vivo coisas maravilhosas na minha vida. E essa é uma das coisas que mais me chamam a atenção na Sagrada Família. E depois, obviamente, Jesus é educado por Maria e José, pela Sagrada Família. E nós vemos Jesus obediente. Obediente até a morte, diz a palavra de Deus. Ele foi obediente até a morte. É lindo demais. E quando a gente olha para Maria, que acaba de ficar sabendo, se você pega Lucas capítulo 2, você vê que Maria acaba de ficar sabendo que seria mãe de Jesus. E ela podia muito bem falar assim, agora eu sou mãe de Jesus, eu vou ficar aqui parada, e os anjos de Deus vão vir me servir. Mas ela não faz isso. Sabe o que ela faz? Ela sai para servir Isabel. Sua prima Isabel que está grávida de João Batista. De João que vai ser depois o João Batista. Que lindo isso, gente! Maria, a mãe de Deus, sai a serviço. E aí depois Jesus vai dizer no Evangelho, né? Quer ser grande? Seja servo. O maior no reino dos céus é aquele que serve. E Maria já ensinava isso mesmo antes do nascimento de Jesus. E ela vai até a casa de Isabel para servir Isabel. E serve Isabel com muito amor. Serve Isabel e fica com ela ali por muito tempo. Cuidando, ajudando, cuidar de Isabel. Uma presença, imagina se você recebe na sua casa a visita de Maria. Que coisa maravilhosa que Isabel viveu naqueles tempos. Então a segunda coisa que eu aprendo com a Sagrada Família é o ser servo. Ser servo para os meus irmãos. Ser servo do meu próximo. Ser servo da minha família. Ser servo para os meus amigos. O coração de Jesus é um coração de servo. Ele disse, Eu vim para servir e não para ser servido. Então duas coisas que eu já aprendo com a família de Nazaré para que eu possa exercer isso na minha vida. A primeira coisa é ser obediente. E a segunda coisa é ser servo. Se você colocar isso em prática, você vai viver grandes coisas na sua vida. Vai viver coisas maravilhosas, excepcionais. Outra coisa que nós vamos aprender com a família de Nazaré é que eles sempre estão disponíveis e não reclamam. Você nunca vai encontrar Maria e José reclamando. E se você percebe a situação que eles passaram de chegar a ponto de Maria ter que dar a luz em um estábulo. Porque naquela época estava em festa. Naquela cidade, Belém estava em festa. E não tinha mais as pousadas, não tinha-se vagas mais nas pousadas. E então, José e Maria têm que ali fugir, se refugiar naquele estábulo e ali nasce Jesus. Você vê a proatividade de José, a proatividade de Maria, sempre disponível, sem reclamar. Às vezes eu vejo tantas pessoas reclamando. Ah, por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu aquilo outro? E Maria sendo mãe de Jesus e José sendo mãe de Jesus, podia muito bem ter reclamado. Oh meu Deus, o Senhor vai nos deixar aqui nesse estábulo para termos o teu filho, termos a dar à luz do teu filho? Mas não, Maria diz a palavra de Deus, ela guarda tudo em seu coração. E essa terceira coisa que eu aprendo com Maria, não reclamar. Eu aprendo com a família de Nazaré, não reclame, não reclame. Quando você olha para a palavra reclame, você percebe que re quer dizer repetir, tem de repetir, e clamar, de pedir, de clamar. Então quando você reclama, você pede aquilo que está ruim mais uma vez. Então se você reclama de algo que está ruim na sua vida, você está pedindo aquilo duas vezes para você. Está pedindo que aconteça mais uma vez aquela mesma coisa com você. Então, não reclame. E depois, outra coisa que eu aprendo com a família de Nazaré, a superação. Se você olha para a vida de Maria, desde a visita do anjo até Jesus ressuscitar, ela está sempre superando os acontecimentos. Imagina, a profetisa, o profeta diz no templo para Maria, uma espada transpassará sua alma. E Maria vê Jesus ali sendo açoitado, ela vê Jesus na via sacra, ela vê Jesus crucificado, Maria vê Jesus morrendo, Maria recebe Jesus nos braços, e depois Maria vê Jesus ressuscitado, e você vê que ela permanece. Maria é aquela que permaneceu aos pés da cruz, superando. E nós passamos um ano tão complicado, um ano tão pesado, um ano em que nós precisamos tanto de superação, não é verdade? Esses dias eu estava estudando sobre superação, as pessoas precisam tanto de superação, as famílias precisam de superação, todos nós precisamos de superação, eu estava estudando sobre superação, e se você dividir a palavra superação ao meio, você vai descobrir algo extraordinário. Só vive uma superação quem tem uma superação. A composição da palavra superação é a junção de super e ação. Então você só tem uma superação na sua vida, quando você tem uma superação. E quando eu olho para Maria, eu só vejo superações. Quando ela diz, o Fiat, quando ela diz, faça-se em mim, foi uma superação. quando José aceita a Maria, ele tem ali também uma superação. Quando Maria deixa a sua casa grávida para ir servir Isabel, ela tem também uma superação. quando Maria fala para Jesus, Jesus, filho, acabou vindo naquela festa de casamento. Ela tem uma superação de interceder. A gente vê José tendo superação, quando ele salva a família de Nazaré, ele é avisado pelo Senhor em sonho, olha, foge para Belém, volta para Belém, e leva a Sagrada Família, volta com a Sagrada Família, e José tem essa superação de fugir. E depois a gente vê Jesus, obviamente, tendo várias superações. e o que eu aprendo é que na minha vida, preste atenção nisso aqui agora, se eu quero crescer, me desenvolver, ter uma vida abundante, ser feliz, ser realizado, eu preciso ter superações, que me levam a superação. Superações que me levam a superação, que me levam a superar os acontecimentos, o momento presente, que me levam a superar a dor, a superar o sofrimento, a superar as batalhas espirituais, a superar as provações, a superar as lutas do dia a dia. Nós precisamos ser homens e mulheres de superações. Coisa linda isso. A família de Nazaré não são pessoas super heróis, super homens e super mulheres, não. Mas são homens e mulheres normais que tiveram superações em sua vida. Jesus foi 100% homem e 100% Deus. E sendo 100% homem, teve superações. Coisa linda. Qual que é a superação que você tem que ter na sua vida hoje? Qual é a superação que você tem que colocar em prática na sua vida hoje? Eu vejo muitas pessoas, ao invés de ter superações, as pessoas reclamando, murmurando, se vitimizando. e eu não vejo saída para quem fica se vitimizando, para quem fica murmurando, para quem fica reclamando. Eu só vejo saída para as pessoas que entenderam que tem que agir, ter superações na sua vida. ações abençoadas por Deus, ações inspiradas por Deus, mas essas pessoas estão agindo. Isso me faz lembrar de uma música linda que eu quero cantar agora para vocês, com vocês. Espírito de Deus, Quero ouvir a Tua voz, Espírito de Deus, Quero cumprir o Teu querer, pois eu sei que posso ir além. Eu sei Contigo eu vou além E eu vou aonde a Tua nuvem for E eu vou aonde a Tua glória me levar E eu vou aonde a Tua nuvem for Eu vou aonde a Tua glória me levar Espírito Santo me ensina Me ensina a superar Ativar ações concretas Ousadas na minha vida Que vão me levar a experimentar o tempo novo Que vão me levar a experimentar uma vida nova E eu vou aonde a Tua nuvem for E eu vou aonde a Tua glória me levar E eu vou aonde a Tua nuvem for E eu vou aonde a Tua glória me levar Glória a Deus Nós vamos para um rápido intervalo e nós voltamos com a nossa oração Você pode preparar a sua vela e nós vamos clamar clamar juntos o poder de Deus o poder do Espírito Santo de Deus Então fique aí prepare a sua vela prepare o seu coração que nós voltamos para clamar o poder do Espírito Santo juntos 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 Olá, meus amados. Estamos de volta com o nosso programa Sopro de Deus, aqui na TV Evangelizar. E agora é o momento da nossa oração. Eu separei aqui a vela, você pode também acender a sua vela, para que nós possamos clamar juntos. Espírito Santo, assim como este fogo consome o pavio desta vela, Senhor, eu peço que o teu fogo venha consumir todo o mal, tudo aquilo que não vem de Deus, que está contra nossas vidas. Acendendo esta vela, eu te apresento cada pessoa que está comigo neste instante, cada família, cada situação, cada homem, cada mulher, cada casal, cada jovem, cada criança. Visita-os neste momento, Santo Espírito de Deus. Eu vou fazer uma oração e eu quero pedir que você repita comigo. Eu vou orando e você vai repetindo, mas com muita fé no seu coração, com muito amor, pois essa oração é uma oração profunda. Repita comigo assim. Espírito Santo, Consolador, Concedei-me o dom da fortaleza. Fortalecei minha alma para superar as dificuldades de cada dia, os tormentos das perseguições e as insídias do maligno. Ajudai-me a ser forte em meio às fraquezas espirituais, para que eu seja sinal de teu amor e bondade. Espírito Santo de luz, concedei-me o dom da sabedoria, que eu tenha o discernimento necessário para distinguir o mal do bem, a mentira da verdade, a guerra da paz. Que tua santa sabedoria me ilumine, ilumine os espaços confusos de minha alma. Espírito Santo, Paráclito, concedei-me o dom do entendimento, para que eu compreenda corretamente a vontade do Pai Celestial para a minha vida. Dá-me entender o próximo com amor, misericórdia e paz. que eu compreenda com todo o meu ser o amor de Cristo Jesus por mim e pela humanidade. Espírito Santo, Advogado Celestial, concedei-me o dom da ciência, que, iluminado pela tua luz divina, eu compreenda corretamente os planos de Deus para a minha vida. E seja obediente aos ensinamentos divinos, sendo assim um sinal permanente da misericórdia do Mestre Jesus no mundo. Espírito Santo, Conselheiro Divino, concedei-me o dom do conselho, ilumina meu entendimento, para que eu busque em Deus as respostas para as minhas dúvidas e inquietações humanas e espirituais. Colocai em meus lábios palavras que restabeleçam a paz neste mundo. Ajudai-me a levar sempre um conselho que devolva às almas aflitas a serenidade de Deus. Divino Espírito Santo, concedei-me o dom da piedade, que minhas orações sejam pontes de amor, que unam meu coração ao coração de Deus Pai e do Cristo Senhor. Que meu fervor espiritual se renove sempre, para que minha alma frutifique na fé e na esperança. Espírito Santo, Consolador dos aflitos, concedei-me o dom do temor de Deus, para que eu tenha sempre frente aos meus olhos a bondade divina. Sim, Senhor, que eu seja bom, um homem bom, e que meus pensamentos, palavras e ações não sejam uma ofensa ao amor misericordioso do Pai Celestial. Assim seja. Amém. Espírito do Deus vivo, que estes sete dons me ilumine. ilumine também as pessoas que estão agora comigo, neste momento. Que a Tua graça maravilhosa seja derramada sobre cada um deles. E que eles possam experimentar a Tua graça, o Teu poder, a Tua unção. Espírito do Deus vivo, que eles sejam incendiados, que eles sejam abençoados. Eu quero que você repita comigo as seguintes frases de oração. Eu sou abençoado. o poder de Deus está dentro de mim e flui através de mim. Eu posso mais. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou livre, eu sou amado, eu sou forte. Diga isso mais uma vez. Eu sou forte e nada poderá me abalar. Nada poderá me abalar. Em Deus eu posso tudo. Portas abençoadas são abertas para mim e portas que não vêm de Deus são fechadas em nome de Jesus. Todas as riquezas de Deus estão à minha volta. A providência de Jesus age na minha vida, na minha casa e na minha família. Repita isso comigo. a providência de Jesus age na minha casa, na minha vida e na minha família. Eu tomo posse de todas as bênçãos de Deus para mim. Diga amém! Amém! Estamos chegando ao final de mais um programa. Eu vou deixar agora uma canção minha, um clipe meu para que você possa ser abençoado e edificado através dessa canção maravilhosa que eu preparei para você. Estamos juntos, sustenta o fogo que a vitória é nossa. Um beijo no seu coração e a gente se vê no próximo programa Sopro de Deus aqui na TV Evangelizar todas as sextas-feiras aqui na TV Evangelizar. Beijo no teu coração e tchau, tchau! Feche seus olhos que eu te rezando. Música 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 Hoje a tempestade se levantou e eu não posso ver além das ondas Música Hoje a tempestade se levantou Não consigo ver além das ondas É tão difícil Quando o Senhor Não quer falar É tão difícil Quando minhas forças Não bastam Mas eu escolho acreditar Eu escolho acreditar Eu escolho acreditar Deus Deus está No barco Então aplauda Esse Deus maravilhoso Que nunca nos abandona Eu creio Hoje a tempestade Hoje a tempestade se levantou 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 Não consigo ver a lei das ondas É tão difícil quando o Senhor não quer falar É tão difícil quando minhas forças não bastam Mas eu escolho acreditar Quem escolhe acreditar aí? Levanta suas mãos e diga! Eu escolho acreditar Que Deus está no barco Deus está no barco E eu confio Eu espero Ele vai agir Ele vai agir Ele vai agir Deus está no barco Deus está no barco Deus está no barco Deus está no barco E eu confio Eu espero Ele vai agir E eu confio Eu espero Ele vai agir Ele vai agir Glória a Deus Deus está no barco Ele vai agir Legenda Adriana Zanotto ElAssistema Entenina Educaven Ele vai agir Ele vai agir Na sua 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 suerte Ele vai agir